Como as pessoas te leem, de maneira geral? Nos últimos anos, as pessoas têm aceitado mais a ideia de que eu sou um homem negro. A gente tá sempre tendo que fazer muito esforço, né? Simplesmente pra passar ali despercebido, só pra viver. Relacionamento interracial? Palmitagem? Eu sou Luana Genô e toda sexta é dia de Sexta Black. Cantores, jogadores de futebol, atores. Não é de hoje que acompanhamos a repercussão que os relacionamentos interraciais causam nas redes. E por que isso acontece? Sabemos que relações, sejam elas sexo-afetivas ou não, são construídas com base nas relações sociais e culturais no mundo em que vivemos. A beleza, o desejo, o amor, são emoções elaboradas juntos desses parâmetros que se refletem nas atitudes individuais de cada um de nós, humanos. E este é um ponto decisivo dessa discussão. Como corpos desumanizados sob a ótica do racismo são capazes de amar? E ainda, como amar outros corpos que sofrem os efeitos da desumanização? Entre a ascensão social, a aceitação, a busca por poder e a hipersexualização, muitas podem ser as causas e os efeitos dessa escolha. A palmitagem, apelido polêmico para relações interraciais entre negros e brancos, merece nossa atenção. Sejamos antirracistas também no amor. E hoje a gente recebe Sérgio Malheiros. Ator e diretor, ele estreou na telinha Ainda Criança e de lá pra cá construiu uma sólida carreira com personagens e produções de destaque na cena. É o caso do Jacaré, em Totalmente Demais, e o Eterno Raí, em Da Cor do Pecado. Ativo nas redes sociais, ele tem cada vez mais se engajado quando a pauta é o antirracismo. Bora conferir esse papo? Sérgio, um prazer te receber aqui no nosso Sexta Black. O prazer é meu, adoro o programa, estava louco para ser convidado logo. Então já foi, já chegou a nossa hora. Obrigada mesmo. Valeu. Quero começar com a pergunta que a gente sempre faz para começar a aquecer aqui o nosso bate-papo. Como é que você se autodeclara? Sérgio Malheiros, homem negro, carioca, 28 anos. Uau! É pra deixar o senso já saber logo e é isso. Tá certo. Você se autodeclara como homem negro. Isso foi pra você um processo de construção? Sem dúvida. Eu acho que pra mim foi uma coisa curiosa, porque muito da minha vida foi baseado na arte, né? Então, e eu acho que a minha consciência racial também veio através dos meus personagens e aos poucos, assim. E a primeira vez que eu comecei a falar sobre racismo e eu ouvia esse termo, não foi na minha casa. Foi num texto, foi num personagem. Foi através das coisas que eu estava, teoricamente, tentando, das mensagens que eu estava tentando passar e eu mesmo não sabia muito bem sobre o que eu estava falando. Então, foi a partir daí, assim, a partir de entender mesmo as histórias, as narrativas que estavam sendo me apresentadas ali que eu comecei a buscar informações sobre, de fato, quem eu era. Sim. E como as pessoas te leem, de maneira geral? Nos últimos anos, as pessoas têm aceitado mais a ideia de que eu sou um homem negro. Porque no Brasil, principalmente há um tempo atrás, você tinha uma dificuldade das pessoas entenderem o sucesso da negritude. sucesso do povo negro. Então, toda vez que alguém tinha um destaque ou, de alguma forma, na sociedade, aparecia em alguma posição de comando ou de sucesso, essa pessoa era vista, de alguma forma, fora da comunidade, né? E eu, por ser um homem negro, que não sou tão retinto, que tenho menos traços afros, então, isso, de alguma forma, sofri, de alguma forma, as pessoas me viam menos, assim. Mas eu acho que tem sido mais tranquilo pra mim, assim, me entender e não é mais uma questão já, há muito tempo, pras pessoas que me seguem, pros meus fãs, pras pessoas que curtem o meu trabalho. Eu acho que muito, a maioria das pessoas que, inclusive, que curtem o meu trabalho hoje, vem e me acompanham justamente por essa representatividade, por entender que eu, desde muito jovem, fui uma porta de entrada também pra outras jovens que estão hoje fazendo sucesso e trabalhando, e nos streamings, e no teatro, e na TV. Seu pai morreu, filho. Meu pai morreu? Ele tá lá no céu. Mas antes dele ir embora, ele me deu você de presente. Que é como se fosse uma continuação dele. É mentira, meu pai não morreu. É verdade, Caí. Não é mentira. Ele tá vivo. Meu pai não morreu, eu vou ser uma mentirosa. Vou embora dessa casa, não volto nunca mais. Aí, vem aqui. E, por exemplo, você acredita, né, pensando hoje, o quanto a gente tem falado sobre relacionamentos e a questão racial, né? A falta de... da pauta, né, enquanto você era mais jovem, também pode ter te influenciado a ter relacionamentos interraciais? Ou não racializar a pauta dentro de relacionamentos? Sem dúvida. Eu acho que isso é uma coisa importantíssima, assim, que é... Parece uma brincadeira, mas essa coisa da palmitagem, dessa zoação que a molecada vem cada vez falando, eu acho que isso é... tem a ver com uma consciência racial que na época em que eu ainda estava fazendo escolhas sexo-afetivas, eu não tinha, de fato. E eu acho que isso é importante ter, porque a gente precisa falar sobre essas coisas. Todos nós passamos a vida inteira assistindo filmes e séries onde a gente entende a beleza como uma coisa que não tem a ver com a gente. A beleza tá no outro, a beleza tá numa coisa que não é parecida com a gente. E isso molda a nossa cabeça pra um lugar que a gente não para pra refletir. Então, acho que hoje, parar pra refletir, pra falar sobre isso, parar pra entender sobre o porquê que a gente se relaciona com pessoas... Porquê que homens negros estão escolhendo hoje se reacionar com mulheres negras e mulheres negras escolhendo se relacionar com homens negros, quase como uma escolha política também, porque isso tem a ver com quem nós somos. Isso também é um ato de resistência. Então, acho importante a gente falar sobre isso, sabe? Historicamente, foi produzido na história do Brasil um modelo de beleza. Esse modelo de beleza determinou os nossos desejos, né? As nossas escolhas são condicionadas a modelos previamente estabelecidos. Então, o ideal de brancura, o ideal da beleza é atingir a brancura. Isso sempre foi apresentado. Então, os nossos cabelos, a nossa estética, os nossos traços, nunca foram lidos como belo. Automaticamente, o desejo acompanha essa leitura e acaba, por muitas vezes, condicionando o desejo, o afeto. Então, é importante entender que, muitas das vezes, as relações sexo-afetivas, elas são produzidas também por um olhar social que foi produzido historicamente. E você tem um relacionamento com a Sofia Abraão, que é uma mulher branca, né? Sim. E eu queria saber como as pessoas olham justamente esse relacionamento. Então, eu acho que quando a gente vai partir para esse tipo de reflexão, ela é uma reflexão geral, assim. Ela não faz muito sentido quando a gente personaliza ela numa relação individual. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente consegue falar muito sobre esse tema sem sofrer alguma crítica. E a Sofia se interessa muito por esse tema, assim, porque a gente quer muito ter filho. E ela sabe que isso... Assim, se ela quer ter um filho comigo no Brasil, ela vai ter que entender um pouco sobre o racismo e sobre como isso vai afetar essa criança. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente... É uma pauta na nossa casa o tempo todo. Principalmente porque eu sou o primo mais velho, então eu recebo... Na minha casa... Moro perto da praia, então na minha casa vive cheio de primos na minha casa e tal. Então, os meus primos mais jovens, essa semana, inclusive, estavam lá de 13, 14 anos. Então, isso é uma pauta que a gente sempre conversa. Acaba sendo pauta porque eles estão o tempo todo trazendo isso pra gente. E é muito engraçado ver como essa nova geração, assim, eu estava conversando ali com a galera, como que essa nova geração de 15, de 13 anos, eles já conversam sobre isso com uma outra atitude. Com mais naturalidade? Com uma naturalidade e com uma consciência racial, um letramento racial, que é essa expressão que eu gosto de usar, né? Que está na moda. Muito maior do que eu tinha. Porque tem programas como esse, porque tem Instagram, porque você tem, sabe, uma série de influencers hoje que falam sobre isso, Instagrams como o Pretitudes, a gente estava falando ali, Instagrams que falam sobre questões raciais e que... de um jeito que eles entendem, sabe? E... E que muitas vezes eles também não têm dos pais, como eu também não tive. Então, isso é muito legal. Sim, então, você e a Sofia, como pessoas públicas, também usam suas redes pra falar sobre isso? O fato de eu estar no lugar onde eu estou, de certa forma, já é uma... um maior ato de resistência. Então, pra isso, eu preciso, de certa forma... Pra mim, eu sinto como uma obrigação eu, de certa forma, falar sobre isso, pra que eu possa, não só abrir caminho pra essa discussão, mas também abrir caminho pra outras pessoas que possam ocupar esse lugar que eu estou também, sabe? De ter alguma voz, porque não é uma voz muito grande, mas já tem alguma voz. Participar do debate público de algum jeito, isso é muito importante pra gente, sabe? Então, quanto mais a gente tiver, quanto mais a gente tiver e se empoderar disso, mais a gente consegue transformar as coisas. Bacana. Você sabe que a gente foi às ruas e ouvimos algumas pessoas, né? Pra falar sobre a pauta antirracista, a questão dos relacionamentos interraciais. mas eu queria mostrar aqui pra você, queria ouvir um pouco da tua reação a respeito do que a gente encontrou e ouviu. Olha, eu não tenho discriminação de etnia, eu só não gosto de homem tipo príncipe. É, aquele homem muito delicado, nariz alongado. Não, eu gosto de homem brasileiro, homem escura mesmo. Me declaro negro, né? Só por mal, todo mundo na minha casa é negro, graças a Deus. Tive, já tive relacionamento com uma pessoa branca, mais clara, mas a minha preferência mesmo, da minha flor. Tô sempre com uma pessoa preta e a gente sempre é olhado muito na rua, né? Então, isso é uma coisa que acontece demais. Eu achava que isso não existia mais, então, eu tô sentindo na pele como é, né? Faz parte. Especialmente quando você vê um casal, que um é preto, outro é branco. Isso é uma coisa que, eu acho que a população aqui, principalmente do Rio de Janeiro, do Zona Sonia, não tá preparada pra isso, sabe? Normalmente, ele se veste super bem, ele tem um estilo super diferente, então, acaba que ele tem uma cara um pouco mais artística, né? Que ajuda um pouco você a não ser confundido com uma pessoa de rua, etc. Mas, se ele vai, né? Por exemplo, de chinelo ou pra um mercado, etc. Você vê que o tratamento, ele é diferente. Principalmente quando ele tá sozinho. Quando ele tá comigo, isso traz uma chancela aí, né? De aprovação, de garantia, de que ele não é uma pessoa, né? Do crime ou, enfim, que vai roubar o supermercado, né? Você sente isso de alguma forma? Eu acho que em algum lugar, sim. Eu acho que existe em algum lugar um olhar pras pessoas diferente quando tem um homem negro com uma mulher branca do lado. Uma coisa que me chamou a atenção também que ela falou aqui, porque ele se veste de um jeito meio artístico, quer dizer, a gente tem sempre que tá provando que a gente não é bandido, que a gente não pode vestir uma camiseta simples, eu preciso colocar um, quer dizer, uma roupa artística e um cabelo diferente pra poder, sabe? A gente tá sempre tendo que fazer muito esforço, né? Simplesmente pra passar ali despercebido, só pra viver. Sérgio, na temporada passada, não sei se você chegou a ver, a gente teve, eu tive um papo, né? Com a Lua Xavier e a gente tava falando exatamente sobre tantos assuntos e entre eles a solidão da mulher negra. Não sei se você já ouviu falar no termo e sabe o que isso significa, né? E ela trata muito essa questão de vários homens negros muitas vezes também preferirem se relacionar com mulheres brancas por uma série de fatores históricos, né? E aí eu queria saber como é que isso chega até você? Quando eu escutei a primeira vez sobre isso, isso bateu de um jeito muito forte em mim, muito menos pelas minhas decisões, minhas escolhas, e mais pela minha criação e pela forma como a minha vida foi com a minha mãe. Minha mãe é uma mulher negra e eu sou um filho fora do casamento. E meu pai tem uma outra família, uma mulher branca e tenho irmãos brancos. E desde muito jovem eu fui criado e fui na casa do meu pai, assim. Meu pai me trouxe pra casa dele e me assumiu e tudo mais. Mas isso gerou uma dinâmica familiar muito peculiar, assim. E quando eu comecei a falar sobre isso, a entender sobre isso, isso realmente foi um conceito que me atravessou, assim, de um jeito e me fez entender uma série de coisas que perpassaram a minha vida inteira e que eu não conseguia entender antes, assim. Por isso eu achei tão importante, por isso eu topei vir falar aqui, mesmo sendo um homem negro casado com uma mulher branca. E eu acho que eu vim aqui porque, de fato, a gente precisa falar sobre isso. Porque isso é muito importante e por mais que isso não vá mudar minhas escolhas a partir de agora, porque, como eu falei, eu já não estou mais escolhendo ninguém, mas eu acho que isso pode fazer com que outras pessoas tenham essa consciência. Eu acho que é muito importante para a sociedade. Sim. E você, sendo um homem negro casado com uma mulher branca, não sei se em algum momento justamente usaram um termo que a gente estava aqui falando que é palmiteiro. Sem dúvida. Então, como é que esse termo soa para você ser chamado de palmiteiro? Esse termo, ele acaba entrando num lugar que tem a ver com essa nova forma de resistência dessa nova geração. E eu acho que está dentro do jogo. Eu acho que faz sentido. Eu acho que qualquer forma de conscientização é importante. E é isso. Claro que eu não vou a partir daí separar da Sofia e falar, não, é isso. Mas é parar para refletir sobre isso e eu vou conversar com o meu filho sobre isso. E eu vou zoar ele também se ele palmitar. Entendeu? Porque isso é importante. Isso é importante. Palmitagem é um termo popular utilizado na atualidade para identificar relacionamentos interraciais. É uma gíria utilizada na atualidade para identificar casais de pessoas negras e brancas. Muitos homens negros têm feito justamente escolhas mais políticas ao serem mais centrados nas suas escolhas sexoafetivas no campo atual. Queria saber se em algum momento e aí pensando numa vida prévia, Sofia, e tudo isso, você chegou a fazer essa reflexão. Sim. Algumas vezes, sim. Eu não tive uma referência desse tipo de assunto enquanto eu ainda tinha meu, sabe, eu ainda estava fazendo as minhas escolhas sexoafetivas. Então, eu acho que não consigo entender como que isso... Sem dúvida, eu acho que isso afetou, refletiu em mim, mas eu não consigo entender agora... Não me lembro de como que eu pensava isso antes de ter essa consciência, sabe? Entendo. E você começou na TV muito jovem, né? Criança ainda. E aí, queria saber se você foi um adolescente cobiçado ou teve uma questão, né, para a construção da sua autoestima? Não fui um adolescente cobiçado. Eu fui um adolescente que tive problemas, muitos problemas de autoestima, assim, principalmente porque eu estava vivendo na TV Globo com os galãs de malhação e com... Sabe? Então, eu acho que essa questão da autoestima ela faz total diferença para a gente, assim, e para o nosso... Para tudo o que a gente faz, para o nosso trabalho, para o nosso desenvolvimento pessoal, para as nossas relações. E eu tive bastante... Mesmo estando na TV, assim, sabe? isso, muito doido. Eu tinha muito problema com o meu cabelo, tinha muito problema... Por isso que hoje eu odeio ter que raspar o cabelo para qualquer personagem. Eu raspo porque, assim, não tem problema, mas eu gosto muito de estar sempre com algum cabelo porque eu tive muito problema com isso, assim. Passei a vida toda cercado de pessoas que estavam num padrão de beleza da televisão. Branco. e eu, de certa forma, tentando entender o porquê que eu também não conseguia... Não conseguia estar no mesmo lugar que aquelas pessoas. Por mais que eu estivesse ali fazendo um trabalho ou outro, mas por que eu não conseguia ser o protagonista? Será que eu não sou tão bom assim? O que está de errado? Caramba, será que é porque eu vou deixar meu cabelo curto, então? Sabe? E eu acho que isso afeta a gente de formas que a gente não sabe, assim, sabe? Então, muito dessa consciência foi vindo aos poucos, foi vindo com o fato de eu começar a enxergar a minha beleza, qual era a beleza que eu tinha e isso foi muito importante. Sim. E você falou, por exemplo, que justamente esse assunto da pauta racial não era tão presente em casa quando você era uma criança, até na adolescência e agora você é uma pessoa pública que está se posicionando sobre o tema. Como é que você leva essa pauta para os espaços onde você frequenta e até para a sua casa, para os seus pais que não falavam sobre isso e outras pessoas? A pauta racial na minha casa era até, de certa forma, uma coisa vista de maneira bem preconceituosa, na verdade, assim, sabe? O que eu quero fazer cada vez mais é cada vez mais ter possibilidade de crescer no meu trabalho para poder falar sobre as histórias que eu quero falar, sabe? Então, esse é o meu objetivo enquanto ator, enquanto roteirista, enquanto pessoa que vai produzir conteúdo no futuro e produtor é poder conseguir contar histórias do meu povo que eu quero, que eu sei que faria um sucesso, que renderiam milhões. Então, esse é o caminho que eu acho que eu tenho mais chance de transformar a sociedade. E como o Sérgio, de 2022, se posiciona em relação ao antirracismo e o que você vislumbra daqui para frente, né? Pensando no futuro dessa pauta. Olha, eu me posiciono em tudo que eu posso, assim, não só fazendo as minhas ações na internet, mas também apoiando causas e tentando o máximo possível estar perto e potencializar pessoas. Eu acho que essa é a forma que eu tento mudar o mundo, potencializar as pessoas que estão do meu lado, ajudar de alguma forma com o que eu já... As pessoas não cometendo os mesmos erros que eu já cometi, sabe? E, de alguma forma, o que eu espero para esse 2022, assim, eu espero que a gente consiga avançar bastante a nossa pauta, embora a gente esteja vivendo um processo de retrocesso cultural absurdo no país, onde a gente fala sobre política pública e cultura, a pessoa já quer puxar uma faca e entrar na briga. É uma arma mesmo. É, é uma arma, E aí, então, eu acho que a gente realmente vive um momento de obscurantismo muito tenso, muito pesado, muito triste, mas também acredito que a história é como um pêndulo, assim, sabe? Então, acredito que a gente está vivendo esse momento de muito obscurantismo, mas acredito que um futuro um pouco mais progressista nos espera. Então, vamos atrás dele. Obrigada. Muita força. Obrigada pela tua presença aqui, pelo teu tempo. Foi um prazer conversar. O prazer foi meu. Aprendi muito. Imagina, eu que aprendo muito com o programa. Obrigado pelo convite. Nosso Sexta Black fica por aqui, porque nossa sexta é sempre black.